Saudações amigos, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo pessoal. Bom pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa gameplay, que a última foi um pouco estranha, deu uma travada aí porque essas transições estão travando, mas enfim. Cara, eu acho que a gente tá ferrado. Por quê? Porque a gente não tem cura. Tem umas berries, mas eu não estava a fim de usar. E aí eu vou colocar uma citrus berry no Glacium, porque vai saber se ele precisar. Aí muitas pessoas me questionaram, o Cavaleão, o Nick fez a Glacium pra você? Não pessoal, se o Nick tivesse feito a Glacium pra mim, eu não conseguiria mudar o nome da Glacium, do Glacium, enfim. Eu vou conseguir mudar tranquilamente, é o mesmo, vocês podem ver que o AT número tá toda a mesma coisa, e enfim, não teria porquê. Então, tipo, é o nosso pequeno e velho Eevee, e tá tudo aqui, tá? Ele só colocou a TM Ice Beam, porque eu realmente pedi pra que ele colocasse o Ice Beam pra mim, porque facilitaria. A gente tem que achar a TM Ice Beam ainda. Bom, vamos lá pessoal, seguindo rumo à Lusa Mine, ela entrou aqui, então vamos ver no que vai dar. Momento historinha, vamos ver como é que vai ser a história daqui em diante. Tô bem curioso. Que lugar é esse? Depressa, por aqui. Eita. Tá, vamos lá. Eu queria trocar as ordens dos meus pokémons, porque eu não tô muito confiável. Aliás, confiante, confiável. Confiante com o Plush. Eu acho que eu colocaria o Jubileu, porque eu não sei o que vem pela frente, então eu acho que o mais forte em primeiro faz jus. A situação. Por mais que o Mimiquil seja muito bom, eu não acho que seria uma boa. Caraca, o Slowpaw congelado ali, velho. O que você acha? É a minha coleção privada. Meus preciosos bebês. Estão todos aqui preservados pela eternidade. Caramba, cara. Ela congelou o Slowpaw. E o Pikachu. Meu Deus, que louca. Não. Mas minha pobre besta. Ai, que confusão. Toda aquela fúria que ela estava sentindo. Chegando nesse mundo estranho. Não seria certo confinar os seus sentimentos num lugar tão pequeno como esse. Ele precisa se expressar. Eu acho que eu deixarei ele expressar a sua fúria na região de Alola. Ei, camaleão! Lily! Cara, eu estou tão feliz de saber que você está ok. Você não poderia estar menos desajeitado? Eu acho que ela quer dizer isso. Tinha que estar tão desajeitado. Eu acho que, na verdade, ela disse isso. Você vai me ouvir, pelo menos. Você não deve abrir o ultra buraco de minhoca. Você não pode deixar que essas bestas selvagens apareçam. A filha que me roubou o Cosmog. E o filho que me levou o Type Null. Caramba. E tudo o que eu sempre fiz foi dar amor para vocês dois. E tudo o que vocês fizeram foi me trair. Vocês não têm o direito de pedir a minha atenção agora. Vixe, pessoal. O quê? Filha? Filho? Hã? Peraí! Vocês são uma família? Já fomos uma, doce Hal. Mas esses dois miseráveis ao seu lado me deixaram. Mas não importa agora. Nada importa agora. Eu fui capaz de abrir uma vez um ultra buraco de minhoca. Apenas usando um gás que eu extraí do Cosmog. Quando ele estava aqui na Interparadise. Não é? Não pude? Mas agora... Eu tenho o Cosmog preso. Dentro daquela caixa ali. Se eu usar o seu corpo todo. Quantos buracos de minhoca eu serei capaz de abrir? Quantas doces bestas virão até mim? Por favor, pare. O Nib, ele... Se... Se você usar todo esse poder... Você não entende o que pode acontecer. Quando nós fugimos aqui da Paradise. Ele mal pôde se mover por anos. Depois de usar o poder. Se você usar todo esse poder... Ele vai morrer. Assista. Eu vou abrir o buraco... O ultra buraco de minhoca para você. Vem até mim. Minha doce besta. Vixe, pessoal. O que essa mulher está fazendo? Caramba, velho. Essa mulher é muito louca. Caramba. Ô, louco! Está indo em Alula todo, velho. Corre, galera. Corre, galera. Sai daí. Caramba. Que loucura. Tá, vamos lá. Por que você tem que ser tão barulhento? Mesmo dentro dessa caixa. Que Pokémon irritante. A única coisa que eu precisava de você era o seu poder. Mas eu vou admitir. Que eu fiz... Que o seu poder me serviu muito bem. Me rendeu belas bestas aparecendo por toda a Alula. Como nós acabamos de falar. Olhe. Em Akala. E em Pony. Até mesmo na ilha de Melemele. Meu óculos ali, tipo... Agregando valor à gameplay. Preciso trocar aquilo. Enfim. Próxima ilha de Melemele. Na Mahalo Trial. Não consegui ler. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Parece que eu estava cantando. Sinto uma presença perturbadora, seria? Oh, se não é um visitante raro. Tá. Você veio aqui antes. Não veio? Acho que ele já veio aqui antes, ele quis dizer. Mas beleza. Tapa o coco. Você veio aqui como um guardião ou apenas para batalhar? Os outros devem estar encarando a mesma coisa nas outras ilhas. Conto com você. Eu vou te dar suporte. Como carro, nada essa ilha. Oh, louco, velho. Que loucura. Minha doce besta. Madame Press. O experimento foi um sucesso, não foi? Parece que é hora de nós pegarmos essa bruxinha ultra-bista. Seria isso? Wicked? Não sei se é isso. Mas enfim. E acabar com todas essas coisas irritantes aí no escado. Seria isso, eu disse. Pô, aqui em cima. Você tem razão. Gasma. Cale essas crianças para mim. Eu não quero ouvir mais nada delas novamente. Eu irei parar essas bestas. Ou essa besta. O meu parceiro nu nasceu para matar essas bestas. Raul. Cuide do Gasma. Hã? Camaleão. Pare a presidente. Se nós não fizermos isso. A Lola ficará infestada dessas bestas. Camaleão. Você tem que salvar o Nib. Ai, que desafio. Estou desapontada. Acho que seria. Em pensar que você só era um pequeno... Não sei o que é a minha ideia, mas... Vamos colocar um pequeno fracassado por enquanto. Depois eu deixo a tradução aí. Você vai encarar a minha docidez. Camaleão. Parece que vou precisar do seu silêncio em primeiro lugar. Caramba. Essa mulher é muito louca, velho. What the hell. What the hell. Essa mulher. Você está desafiando a Eater Presidente Luzamai. Vai, The Fable. Júbileu. Vamos mostrar para ela como é que a gente faz quentinho na manteiga aqui. Ela é fada, então a gente vai ter um certo problema. Então, Leaf Blade. Play Fable. Metrônomo. Sacred Fire. Oh, louco. Que sorte. Oh, louco. Isso não foi legal. Bom. Continuamos na Leaf Blade. Será que a gente vai dar conta dela, cara? Nossa, o poder caiu pela metade. Moon Blast. Com o Burnie, nosso ataque cai pela metade. Então, a gente está bem ferrado. Leaf Blade. Flush 46. Flush 46. Play Roof. Eu quero. Só que o Rony Claws é muito bom, cara. E o Lich Life, não vou mentir, que está bem forte. Eu acho que a gente pode abrir mão do Faint Attack. E o Lich Life, não vou mentir, que está bem forte. Eu vou tentar fazer alguma coisa com ele. Não sei. Eu vou tentar fazer alguma coisa com ele. Não sei. É, o Glastion não é muito forte ainda. Do jeito vai ser o Flush. Cara, ela é forte. Demais. Shadow Claw. Nada disso. Foi crítico, mas foi aquele crítico que dá gosto, sabe? Lilligand. Agora seria bom o Glastion. Vamos ficar. Engraçado que ela só tem Pokémon estiloso. Você já percebeu? Enfim. Lich Life seria bom. Mas por que não Zemul? Savage Spin Out. Stun Scoring. Mas eu me esqueci. Que bom. Ahá. Tá. Então vai ser Stab. Mas. Levando as circunstâncias. Eu acho que até que vale a pena. Ah. Ah. Uhul. Uhul. Muito bom, Mimikyu. Tá. Milotic. Meu Deus. Podia ser inesperado. Eu. Não. Queria ressuscitar a Glastion. Ela tá perdendo muito a XP. Mas acho que não vai dar tempo. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Hidrobomba Cara, a gente vai morrer A gente precisa trocar Volta, Jubileu Hidrobomba Será que o Mimiki vai dar ponta, cara? Seja mais rápido, seja mais rápido Não Acabe com ele Hidrobomba Hidrobomba Mas lógico que é muito rápida Não vai dar certo O que eu queria fazer Ou vai, talvez a Glacium salve o dia Será que eu aguento o Hidrobomb? Isso Muito bom Citrus Berry Será? Glacium, Shadow Ball Mais outro Shadow Ball Beware Por essa eu não esperava Ela sabia que a gente ia usar Shadow Ball Que maldita Cara, a gente vai morrer Tá, isso não foi bom Será que a gente vai morrer Será que a gente consegue acabar com o Dewar? Duvido muito Nossa, nosso ataque tá muito reduzido Burn Melhor até que morra Tá Primeiro Se a gente não morrer Acabou meus revives Sério Ótimo No final das contas Nenhum dos dois Aliás, a Glacium Glacium não vai ganhar XP Caramba Ela é muito maligna Lembrando que o Mimikio voltou com sua habilidade Porque ele foi ressuscitado Enfim, o Heat Life deve levar Isso é bem apelão, mas É justo É justo Beware Só falta ele Fiquei triste pelo Glacium Mas a gente não tinha escolha Ah, não diminuiu Meu ataque Cara, ele vai diminuir muito Meu ataque Caramba A gente nem dá mais dano nele Que maldita Tá, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né Meu Deus Acho que ela diminuiu tudo que era possível Plush salvou o dia Ufa Plush 47 Como você pode ser tão horrível Seria isso? Ou feio Não sei Tudo que eu queria Era minha preciosa besta Eu não ligo pra nenhum de vocês Não O outro buraco está desaparecendo Gusma Comigo Nós vamos capturar essa besta Usando a Beast Ball Que nós desenvolvemos aqui Certo Caraca, velho Mãe Ela entrou no buraco What the fuck What? Por quê? Nib Você está bem? Hã? Nib O que é? Ele mudou de forma E não está se movendo Vamos sair daqui Nada de bom pode acontecer aqui Mas esse bando de Pokémon congelado, gente Como assim? Vocês estão bem Graças a Deus Sim, talvez Mas ainda há muitas coisas a se fazer A presidente e o Gusma Eles Ambos desapareceram Dentro do buraco De ultra buraco de minhoca E não tenho que mencionar Que o Cosmog Parou de se mover também Mesmo que ela Tipo Aquela Que a Luzamaine Ou a nossa mãe Mesmo que a Luzamaine Ainda seja A nossa mãe Nós não podemos Deixar ela lá Num mundo das bestas Nós temos que arrumar um jeito De chegar até aquele outro mundo Se nós tivemos Se nós pelo menos Tivéssemos O Pokémon lendário De Alola Do nosso lado As pessoas Aqui de Alola Seria Worship Seria trabalhando nisso? Não sei Mas Eu não sei se isso De fato é real Ah, eu acho que é a lenda Do lendário Claro que é Depois de tudo Depois de tudo isso Essas bestas são reais Eu tenho certeza Que conseguiremos Encontrar Nós vamos encontrar O Pokémon lendário Você tem razão Eu tenho que agradecer Vocês dois Camaleão E você também Hal Senhorita Lily Se você e seus amigos Quiserem descansar primeiro Eu preparei Algumas camas Na Nos nossos Nos nossos Escritórios residenciais Seria uma coisa assim Nós 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 deixaremos Isso com você Ok Eu acho que Eu vou dormir aqui É a cama Que uma vez Eu compartilhei Com a minha mãe Quando eu era pequena Apenas Uma vez Apenas a pela última vez Tadinho Tá Ai, doeu meu ouvido No dia seguinte Ali ele já se foi Camaleão Camaleão A senhorita Lily Está esperando você Lá fora Se você estiver pronto Para encontrá-la Eu sempre estou pronto Vou sair daqui Pessoal Ixi Mais uma cena Olha Ela trocou de roupa Parece uma treinadora Agora Com mochilinho E tudo Que demais Mais Aaaaaaah Treinadora Lily Eu peguei Eu peguei Eu peguei essas roupas Lá em Mali Você acha que caiu Bem em mim? Claro que caiu Ficou muito bonitinho Ó, camaleão Obrigada Eu sinto que eu não tenho mais Muito o que fazer Por aqui agora Para salvar o Nib Para salvar minha mãe Eu quero ser que nem você Camaleão Eu quero ser forte o suficiente E encarar qualquer trial Ou seja Qualquer desafio Tá pessoal É por isso que eu vou tentar E dar ao máximo Eu acho Essa é a minha Forma de Meu poder dizer Talvez Que legal Então aí estão vocês Estão vocês Encontrei isso Lá embaixo É a Moon Flute Aparentemente É um É um artefato Antigo aqui De Alula É dito que Uma vez que você toca É dito que você deve Tocar isso Durante o A luz Da lua Do luar A flauta Do sol E a flauta Da lua Eles devem Ser tocados Juntos Então poderemos Chamar o Pokémon lendário É isso que eu acredito Pelo menos Que os mitos dizem Pelo menos Vamos lá Vamos lá Parece que Aquela mulher Estava planejando Adicionar um Pokémon lendário Para aquela Pequena coleção Dela Aqui Tome isso Master Ball Ah Eu sei onde isso vai dar É a Master Ball Você pode chamar Você pode capturar Qualquer Pokémon Sem falhar com ela Estou contando com a sua ajuda Lida Pelo menos É isso que eu posso Consigo fazer Mas O que você vai fazer Gladio Lidar com essa bagunça Eu tenho que Limpar a Eater Paradise Eu gostaria de Ir mais longe Nesse lugar Junto com o Nub Mas No final Parece que Eu acabei Parando bem aqui Novamente Ah tá Ele queria ir para bem longe Nesse lugar Mas por causa das contas Ele acabou caindo aqui Camaleão Ei Ei É você Lili Não é? O que aconteceu com você? Sou eu mesma Agora estou pronta Para usar A minha força total Você está Fantástica O que é isso? Eu vou treinar Ainda mais duro Eu tenho que fazer mais Eu continuo sendo salvo Pelo Camaleão E seus Pokémon Não é? Já chega Está na hora De eu salvar Os Pokémon Pela minha conta Se eu não conseguir Fazer isso Eu nunca me tornarei Um Carroná da ilha Eu nunca serei capaz De fazer as pessoas Realmente sorrirem E eu ainda Eu ainda não fiz O trial da acerola Ou qualquer coisa assim Eu tenho que Eu tenho que fazer ainda Desculpa por levar vocês Nessa Bagunça Da nossa família Mas nós vimos Como as coisas Muitas dessas coisas Não tiveram Nenhuma chance Não tiveram Nenhuma chance De ver Eu acho Pelo menos Acho que é isso Eu acho que eu traduzi Essa parte errada Enfim Talvez se a gente Treinar mais Mais duro Nós seremos capazes De Fazer coisas Incríveis Novamente Talvez É Nossa mãe Não Não gosta De coisas assim Numa escala De extravagância Eu estou realmente Feliz por te ver Também Hal Eu posso te levar Até a próxima ilha Pony Island Eu vou estar esperando Você nos docks Vamos lá Camaleão Vamos mostrar Para o mundo O que nós Podemos fazer Yuppie Tá Essa Essa tradução Foi bem Bem precária No finalzinho Mas não muda O sentido da história Eu acho Bom pessoal Uma coisa que eu quero fazer Que eu não tinha feito A última gameplay Se eu tinha explicado Para vocês Se vocês não assistiram A live É Eu Mudei O horário Da live Ontem Para a gente Poder evoluir O Lycan Rock E aí Vamos dar aqui Vamos sair daqui Na verdade E aí Eu Não mudei Aqui o horário Então eu preciso mudar O horário Para a gente ficar Fiel Às situações Eu digo assim O horário mesmo Data e hora Agora são 1h49 Hora atual 13h49 Certo A hora foi configurada Voltar Não queria fazer isso Pessoal Mas ontem Eu tinha que fazer Porque senão A gente nunca ia pegar O Lycan Rock Midnight Form É isso Então Vamos voltar para o jogo Em alguns segundos Ok Eu geralmente Ter feito isso Mas como eu estava Lá dentro Não estava de noite Lá dentro Então tanto faz Mas foi legal Ver a cena Durante a noite Lembrando que Quando é Quando é noite É realmente noite Quando é dia É realmente dia Tá cansando Né Lá em Moon É o contrário Bom Deixa eu falar com o Raul Aqui Pessoal Eu acho que é isso Por enquanto Eu acho que seria bom A gente até encerrar Mas Eu vou com o Gladion Sair daqui E vou atrás do Gladion Vendo o que vai dar Eu queria muito Trocar nosso visual Eu preciso fazer isso Dox Vamos lá Quero tirar esse óculos Quero repaginar Já era para mim Ter repaginado Quando a gente Tem um cara aqui A gente falou com ele Já Acho que já Quando a gente chegou aqui Quando eu mudei Meu time Na verdade Eu já queria ter mudado O meu estilo Mas está na hora Da gente mudar de novo Então aqui está a Lily Vamos lá então Pessoal É a hora de ir É a hora de partir Você está pronto? Sim Certo Vamos lá Camaleão Cara a Lily Ficou muito calma Pony Pony É a última ilha Nem acredito que já estamos na última ilha Quero mais ilhas Pony Island Quase ninguém Vive aqui Mas você vai encontrar Bastante coisas naturais Para explorar Ok Deixa eu baixar um pouquinho Vai encontrar o Carroná O Carroná da Pony Island Protege Os Pokémon De alunos Do lendário Pokémon Talvez ele saiba Alguma coisa Que possa te ajudar Gladion Obrigada por isso Mas Quando você levou o Nu Da Eater Paradise Dois anos atrás Você me deixou sozinha Com a nossa mãe Ela foi tão má Quando você saiu Quando você foi embora Que ela não teve nem piedade De mim Seria isso Wiki Não sei o que é Wiki Sim pessoal Às vezes eu fico pensando É Eu venho aqui Traduz Eu não sei o que é Wiki Cara Eu vou dizer que ela não teve pena dela Ou não pegou leve Enfim Não sei o que é Wiki Sinto muito Eu não estava lá Quando você precisou de mim Tudo que eu podia pensar Era que eu Tinha que arrumar um jeito De salvar o Nu Essa era a batalha Que eu estava Lutando Mas agora Eu Encontrei meu próprio A minha própria batalha Para lutar E eu sei que eu consigo Dar conta dela Cara Essa galera Não Charpida Demais Camaleão Eu estou bem Você não tem que se preocupar Eu sei o que eu tenho Eu sei o que eu tenho que fazer agora E Eu não sei Talvez Possa parecer estranho Suar estranho Mas Eu estou empolgada Certo Então chegamos na última ilha O que é legal Eu queria achar um lugar Para a gente mudar a nossa aparência Será que vai ter? Porque é uma ilha bem De frente Eu acho que a gente vai falar já ali Com o pessoal Mas seria legal Se tivesse algum lugar Para a gente cortar cabelo Ou alguma coisa assim Eu não vou explorar muito ainda aqui Mas eu realmente gostaria Que tivesse algum lugar Para a gente cortar o cabelo Tá Por enquanto eu não quero explorar Só queria ver se tinha um negócio De cortar cabelo Se não tiver pessoal Eu estou pensando em voltar com coisa Que bom ver uma cara nova Por aqui Ah É um homem Que bom ver uma cara nova Por aqui Meu Deus Ah Ele é o Carroná Ou não Acho que ele deve Sinto muito Quem é você? Eu? Eu sou o chefe daqui Meu trabalho é Manter todo mundo junto Cia Folk Cara Eu sou muito enferrujado Cia Folk Marinheiro Caramba Não sei o que é um Cia Folk Bom Tudo bem O que você acha Que são esses barcos Que estão por aqui? Talvez eu ache Que ele é um marinheiro Pelo menos Acredito eu Nós passamos Vários anos Navegando Pelos mares E procurando Por novas Novas Ilhas Talvez Ou Novas Enfim Não sei Wonders Quando nós encontramos Coisas raras Nós trazemos até aqui Na ilha de Alola Para trocar Ah Entendi Hum Esse porto É a nossa Nossa Mantém a gente ocupado Por dias Mas nós sempre Nós sempre Acabamos Voltando aqui Em Pony Certo O que vocês Vieram fazer aqui? Coletar berries? Como a gente? Nós estamos aqui Para visitar A Kahuna A Kahuna Hum Talvez Você deve ir até A casa Da pequena Rapu A casa dela É bem É uma Está bem ali Na Rola Acima de Pony Talvez O que vocês Vão fazer? Vocês podem Reconhecer A pequena A casa da pequena Rapu Por ali Obrigado Por Ah Também você pode Observar Como o Mondesdaily É grande Ah Então A Rapu Vive aqui Na Pony Island Obrigado Muito obrigada Chefe Tá Tradução Fisk Mod Mas beleza Vamos lá Camaleão Às vezes a gente se enrola Vai ser bom ver a Rapu E o Mondesdaily Novamente Sim Mas eu quero trocar meu visual Igual você trocou o seu Tem Zyger De céu Ali Cara Isso tá tão Óbvio Mas Beleza Mais outra Estrutura Olá Olá Oi Oi Não Pera aqui Você quer? Ah Tá Lá Pode se nadrar Com o Meteor Que legal Dragon Accent Nossa Accent Não Accent Tá Nossa tradução Fisk Não nos ajudou Muito No final das contas A gente tem mais uma coisa Pra falar ali E sem cortes De cabelo E mudança de visual Então a gente tem que Vim pra cá Mesmo Yeeey Eu farei o meu melhor Para continuar Camaleão Eu vou estar bem Consegui vários Maxi Repels Comigo E eu tenho você Também Certo Então aqui nós podemos Encontrar novos Pokémon Acredito eu Por favor Que a variação De Pokémon Aqui Seja completamente Diferente Das outras Ilhas Tá Não tanto Pelipper Beleza Não podíamos contar Muito com A variação De poucos Por aqui Mas os Pokémon Estão muito fortes O que é bom Nível 42 É um ótimo nível Vamos combinar Eu ainda não vi Os nicks Do Glacium Na verdade Então No próximo episódio A gente vai trocar Tá Eu nem lembro Onde tem que trocar O nome Preciso ver Isso Não vou explorar A ilha Na verdade Eu queria achar Um Pokémon novo Será que a gente acha Tá A variação Tá péssima Cara Gunchos Pelipper Não Essa ilha Tinha que ter Pokémon bem diferentes É a última ilha Saco Tá A gente não vai achar Grandes coisas Por aqui Vamos mudar A aparência E vou tentar Achar o lugar Onde muda de nome Eu acho Que é lá Na ilha de Akala Na primeira cidade Vamos embora A gente vai explorar Essa ilha No próximo episódio Cadê o Charizard Vamos para a ilha De Akala Na verdade A gente poderia ir Para a terceira ilha Se tivesse Coisas Tem salão Aqui Não A Meli Meli é aqui Akala é aqui Tem algum lugar Que tem salão Aqui tem salão E tem loja De roupas Também Eu não encontrei Ali naquela ilha Posso deixar Percebido Naquela cidade Mas enfim Tanto faz Vamos lá pessoal Vou pegar aqui O Taurus Para ir bem rápido Então a gente precisa Do salão E trocar a roupa Também Vamos lá Vamos ver que roupa A gente pode trocar Porque eu já estou cansado Dessa roupa A gente tem bastante dinheiro Agora a gente pode trocar Um pouco Tá O óculos Eu realmente Não quero mais Sinceramente Não sem óculos Tá A gente vai tirar O óculos O boné Eu sei lá Se eu queria boné Eu acho que eu não quero Mais boné não Eu quero ficar sem boné Também Agora A mochila Eu realmente gostaria De trocar por uma Pode ser vermelha Os sapatos Também pode ser vermelha Agora A calça Porém que aqui Eu não achei muitas coisas legais Tá Gostei dessa calça De Estranha Mas É legal Não Essas nesses estilos Eu não quero mais Cosmo Grey Tá Vou pegar uma coisa Bem diferente Tá Camisetas Não temos muitas Mas vamos mudar um pouco Vamos ficar um pouco Diferente Agora A gente vai vir aqui Mudar a roupa Mudar a roupa Vamos colocar essa coisa aqui Cara Eu não sei Que saco Peraí Não é essa roupa que eu quero Tá Vamos lá Cosmo Grey A camiseta Nem sei se eu queria aquela Poderia ser uma outra Que a gente já tinha Pode ser essa preta Gostei Aí o sapato no ovo A bolsa vermelha já está Sem óculos Sem boné Ótimo Será que a gente tem outro tipo de óculos? Seria legal se tivesse um óculos Peraí Tá Eu vou deixar esse óculos Pelo menos não é aquela coisa bizarra Que eu não tinha na cara Bom Mudamos um pouquinho Mas ainda tem que passar aqui Pra cortar o cabelo É aqui O que é? Oi Quero cortar o cabelo Não Quero cortar e pintar Vamos lá pessoal Vai sair cara essa brincadeira Ai 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 Vamos lá Acho que eu vou cortar por esse aqui A cor eu queria um Pode ser um Pink Brown Vamos lá Vamos ver como é que vai ficar Tá Não gostei do penteado A cor pode até ser essa Mas Penteado eu não quero mais esse não Pode ser o moderno Quif Isso pode ser esse Ótimo Mudamos um pouco Mudanças são boas Então pessoal Vamos ficar por aqui Já mudei meu personagem todo A gente ficou Com essa brincadeira toda E agora a gente pode voltar Se bem que lá tinha Pokémon Center Vamos pra ilha de Pony de novo Chegamos pessoal Ufa Deixa eu ver aqui Entra aqui A gente nem tá no Pokémon Center A gente não falou com a galera daqui Preciso comprar Poções Agora a gente tem muito dinheiro Então dá pra gente abusar um pouquinho Eu ainda vou ficar nas Super Potions Porque as Zippers Também uns Revives Que eu nunca pedi demais Mas eu devendo menos Orbs Max Repalm já tem Tá tudo de boa Por aqui O que você vende? TM Nice Stone Edge Dig Impact Nossa Tem coisa boa aqui Solar Beam Hyper Beam Blizzard Blizzard Pegamos a Blizzard Pegamos a Blizzard Pegamos o Thunder E ficamos sem dinheiro Mas não tem problema Tá bom Por enquanto Blizzard Na Glacium Pode ficar aqui Ah eu não fui atrás De onde mudar o nome Cara Eu queria dar o nome de Frost Pra ele Só Olha o Mimico também pode aprender Thunder Mas o Mimico é físico Então Seria muito legal E o Thor Também é físico Acho que Thunder Também não seria muito bom Pra ele Se eu achar o ataque dele É um lixo Tá Deixa pro outro Pokémon Bom Acho que é isso Deixa eu ver Se eu consigo fazer Uma outra coisa Tá E agora Falta só A gente Na raiva De Akala Eu acho Pessoal Que aqui Tem o cara Que muda de nome Change name Sun And Moon Tá O nome Pra trocar de nome Pessoal A gente Precisa Tá Ele está Na cidade De Ria Ria City E você pode Encontrar ele Alola Tourist Burial Aonde diabos É isso Diglett Túnior Certo Aqui não é Aqui não dá pra entrar É aqui que ele está É esse aqui Eu lembro dele Eu lembro dele Quando eu cheguei aqui E o Glastron Sim Vamos mudar Agora O nome que eu vou dar pro Glastron Eu gostaria Frost Eu acho que seria legal Pronto Frost Ufa Fiz tudo o que eu queria fazer Na gameplay Agora a gente pode Finalmente Continuar nossa jornada Ainda faltam dois Pokémon pra nossa PT E é isso Tá Então A gente se vê No próximo gameplay Aqui no canal Um abraço Logo logo eu estou aqui Acho que vou tentar postar mais uma hoje Pelo menos mais uma né Um abraço Ai perdão pelo nome do inglês Enferrujado as vezes Um abraço pessoal